Eu Pippo, vídeo rápido aqui para a KV Music Beats, estou aqui a ligar a câmera só para vos agradecer mais uma vez, eu não me farto de agradecer, já é a segunda vez que faço um vídeo por este motivo e são mais de 2 milhões de acessos no canal da KV, um ano depois de eu ter feito aqui um pequeno vídeo comemorativo sobre o primeiro milhão de acessos, estamos a comemorar aqui mais um milhão de visualizações, foram 2 milhões de vezes que os nossos vídeos foram abertos. E todos vocês que estão a ver este vídeo contribuíram para esse número e é por isso que eu quero agradecer, eu não podia deixar de estar satisfeito obviamente e de partilhar aqui essa alegria aqui nas redes sociais, ainda não sei onde é que vou partilhar este vídeo, se vai ser só no Facebook ou também no Youtube. Muito obrigado por estarem aqui, estamos todos a aprender juntos, não são só vocês que estão a aprender comigo, eu também aprendo muito com vocês e isso inspira-me muito a trazer conteúdos aqui para o projeto. Muitos dos conteúdos que eu trago é porque o pessoal pede, é porque há demanda, é porque é necessário e se eu tenho conhecimento e domino o assunto minimamente eu tenho todo o gosto em vir aqui e partilhar aquilo que eu sei, quem diz eu diz o Tiago Duarte também contribui aqui ou até mesmo os inscritos que estão a contribuir com o equipamento MIDI aqui para o canal. É espetacular, é uma comunidade super positiva a me ouvir, quem diz os 2 milhões de acessos diz também os 20 mil inscritos, eu ainda não tive tempo para fazer um vídeo comemorativo porque estou realmente focado em trazer o máximo material que tenho aí pendente que é importante, que é sobre produção, que é técnico. O nosso foco é continuar a agregar na vossa vida e a ajudar na realização dos vossos sonhos. Esses comentários e essas mensagens chegam de pessoas que estão realmente a realizar os seus sonhos. Mas isso para mim dá-me uma alegria brutal, saber que este projeto que começou com um gajo atrás do computador a fazer uns tutoriais, daí voltando para um amigo, para o Fuda Beatmaker, e de repente temos um projeto assim, que é referencial na internet a nível de ensino de produção, muito bom e todos vocês contribuíram para isso e contribuem diariamente quando acompanham o projeto, quando dão força e quando interagem e essas cenas todas. E isso acho-me bem da contente como criador de conteúdos, não é só como produtor, ok? Deixo-me bastante satisfeito como criativo que traz conteúdos para as pessoas, quer seja para agregar, quer seja para entreter, quer seja para whatever, ok? E muito obrigado, somos 20 mil, ou já passamos, já somos quase 21 mil e eu tenho que falar sobre isso antes dos 21 mil porque depois já não vai dar. E as cenas estão a crescer um ritmo tão fixe, meu, que eu não posso deixar de vir aqui e do fundo do coração agradecer-vos mesmo, tá? Muito obrigado por continuarem ligados, muito obrigado também por terem assistido a este vídeo, decidi ligar aí a máquina e fazer um vídeo rápido só para partilhar isso com vocês. Fiquem ligados que os conteúdos estão a continuar a sair, é só uma questão de me organizar porque isto é tanta coisa na vida de um gajo que às vezes é complicado. Mas né, um gajo que está focado na mesma para levar a cena adiante e para continuar a agregar e a trazer mais gente para dentro. Malta, vou ficando por aqui, não tenho mais a acrescentar, qualquer coisa comentem aí embaixo, deixem também a vossa força. E é tudo, forte abraço e rala!